O transtorno do espectro do autismo, como o próprio nome fala, ele é um espectro. Então, assim, tem muitas características que variam muito de criança para criança. Mas, de modo geral, o que caracteriza e que é comum para todas elas? Elas têm dificuldade na interação social, dificuldade muitas vezes de comunicação e comportamentos que a gente chama de comportamentos estereotipados. Às vezes, alguns balançam as mãos ou balançam o próprio corpo, procurando mesmo alguns estímulos sensoriais. O João, quando ele nasceu, eu comecei a perceber que ele era um bebezinho recém-nascido, com algumas diferenças dos demais. Ele chorava muito, mesmo quando as circunstâncias estavam normais, amamentados, de fralda trocada. Já com um mês, eu comecei a perceber que o padrão de choro dele era muito distinto dos outros bebês. Ele não fazia contato visual na mamada e, quando ele estava bem, normal, e a gente tentava conversar com ele, ele chorava, ele se irritava e passava muito tempo nervoso. Então, quando o João tinha uns cinco meses, ele era um bebê completamente alheio ao que estava acontecendo no ambiente. As pessoas chegavam, ele não olhava. Acontecia algum barulho, a gente tentava chamar, ele não olhava na direção. Então, nessa época, ele foi classificado pela UFMG num projeto que se chama Pre-Alt, aqui da UFMG, como risco para autismo. E, desde então, a gente intervém com o João em várias, múltiplas áreas de saúde. A criança evita mesmo o contato. Muitas não gostam de brincar, não gostam de gente encostando nelas. Então, elas precisam mesmo de intervenção específica. O Praia é um programa de extensão que inclui atividades da terapia ocupacional, da psicologia, da educação, música. E aí, além dos projetos independentes de cada uma dessas unidades, a gente promove palestras, geralmente uma palestra por mês, com temas diversificados sobre autismo. Eu, por exemplo, eu fazia terapia de integração sensorial com o João de uma maneira errada. Então, a terapeuta dele tinha uma abordagem que não era melhor. E, a partir do Praia, de conhecimentos que eles transmitiram lá, eu consegui adequar as terapias do João. E eu consegui acesso a várias informações direitos, por exemplo, de saúde, saber que eu poderia entrar contra o meu plano de saúde para cobrir as terapias dele. Então, em várias áreas que eles apresentaram palestras, eu obtive informações que mudaram a minha vivência com o João. Olha! Olha, 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 olha! Algumas crianças precisam de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, psicologia, atividades específicas na escola para possibilitar o aprendizado, porque muitas delas aprendem de uma forma diferente das crianças neurotípicas. Mas o mais importante é, se você está desconfiado de alguma coisa diferente em relação ao seu filho, ah, ele não interage, ah, ele não brinca, procure um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, porque muitas vezes nem os pediatras estão ainda preparados para diagnosticar, não, é melhor um profissional especializado. Legenda Adriana Zanotto